Momento da Saúde Momento da Saúde A doutora Patrícia Benítez está aqui conosco, ela é psicóloga Sob ginecologia, a doutora André Amaral E a Ana Maria Freitas vai responder perguntas acerca de nutrição E o Anderson Costa, que é fisioterapeuta Alô? A paz do senhor A paz do senhor, você quer se identificar ou não? Ah, eu sou a Márcia Sim Sim E a pergunta é sobre quando o sangue está grosso Eu tomo a salsa triturada e se tem algum fundamento de ajuda Então quem vai responder é a Ana Maria Freitas, não é isso? Ah, eu vou ficar aguardando no ar Você então ouve pelo rádio, tá bom? Tá bom Deus abençoe, a paz do senhor, bom programa Ana Maria Então, você perguntou sobre o sangue grosso para afiná-lo com a salsa triturada, não foi isso? É, de fato a salsa serve para isso e nós temos também um outro tipo de medicamento, digamos assim, natural Que a gente pode usar para afinar o sangue Que é também o alho, porque ele previne as plaquetas de se agregarem e formarem coágulos no sangue Então a irmã também pode estar comendo alho cru nas refeições para ajudar a afinar esse sangue Uma outra coisa também é diminuir o consumo de carnes vermelhas Porque pela grande quantidade de ferro, nós sabemos que o ferro em excesso do nosso organismo Ele também deixa o sangue espesso Então a irmã pode estar diminuindo o consumo de carnes E também usar o alho cru juntamente com a salsa que você já está usando Vamos para mais um ouvinte, alô Boa tarde Quem fala? Gostaria de obter uma informação com a psicóloga Sim, você quer se identificar ou não? Eu vou especificar, na realidade eu tenho transtorno obsessivo compulsivo O TOC já foi confirmado, mas faz uns 6 anos atrás eu fui no médico e foi decretado isso Tomei antidepressivo durante uns 3 meses e parei de tomar Eu gostaria, por gentileza, por favor, que a doutora explicasse se o TOC pode piorar com o tempo Porque eu me sinto que estou piorando esse problema, né? Se esse problema piora no decorrer do tempo E qual o melhor tratamento, por favor? Meu nome é Souza, sou da Igreja Reventista do Brooklyn Deus te abençoe, Souza Amém Fica com Deus A paz do Senhor Doutora Patrícia Benites, Souza Boa tarde, Souza Bom, o TOC pode piorar com o tempo, sim, se você não fizer o tratamento adequado E nós indicaríamos que você está fazendo algumas mudanças no seu estilo de vida A gente não conversou, eu precisaria saber um pouquinho mais A psicologia é um pouquinho diferente de outras áreas da saúde Não tem como a gente estar analisando um caso assim tão rápido Com poucas informações que você me passou E eu precisaria estar te conhecendo melhor Mas a princípio, você deveria estar fazendo algumas mudanças no seu estilo de vida Como estar aderindo a atividades físicas, caminhada Mudando a sua alimentação Se você se alimenta ainda de muitos alimentos carnes e muitos estimulantes Você deveria estar mudando isso para uma alimentação mais natural E se você não está mais em acompanhamento Seria interessante que você mantivesse um acompanhamento E o medicamento de farmácia A gente sabe que ele vai te ajudar nos sintomas Mas ele não vai te curar Que ele vai te dar outros problemas Então seria interessante que você procurasse também Na medicina natural Alguns chás que poderiam estar te ajudando Como o chá de erva de São João Como o chá de valeriana Enfim, chás que vão estar te acalmando mais E essa mudança no estilo de vida seria muito importante Mais um ouvinte, alô Oi, boa tarde Boa tarde, qual o seu nome? É Marcos Antônio Gardini Qual o nome da sua igreja? Igreja Mundial do Poder de Deus Qual a sua pergunta, meu amado? É para o fisioterapeuta Anderson Costa, vamos lá Eu tenho hérnia de disco na cervical Eu fiz a ressonância e acusou, né? E eu quero saber se com a fisioterapia Consegue aliviar um pouco a dor Boa tarde Normalmente a fisioterapia é o meio que a gente utiliza Para aliviar a dor da hérnia cervical Você pode ter sem nenhum problema o controle da dor Mas também isso vai exigir a sua parte na colaboração com o tratamento Porque o fisioterapeuta vai ajudar a estabilizar as articulações Que estão ali envolvidas no pescoço E nós aí vamos ter que contar com a colaboração do paciente Que ele faça os exercícios em casa Que o fisioterapeuta prescrever Que ele procure sempre estar fazendo alongamentos para o pescoço Essas coisas farão com que você possa ter um controle melhor da sua dor E você consiga, então, conviver melhor com a hérnia de disco cervical Então tá aí a dica do Anderson Costa Alô Oi Oi, quem fala? É Lourdes Lourdes de que igreja? Eu sou da Cristã do Brasil Qual a sua pergunta, minha irmã Lourdes? Olha, é o seguinte O meu marido sofreu um acidente Sim Há dois meses atrás E depois que ele sofreu o acidente Eu levei um choque o dia do acidente E agora, desse dia pra cá Eu sinto, assim, a boca muito seca Tome muita água E... E eu sinto, assim Eu emagreci muito, sabe? Aham Eu emagreci a base de uns 6 quilos, mais ou menos Sim Eu não sei como resolver isso Quem irá responder a pergunta da Lourdes? A Ana... A Ana não A doutora Andréa Amaral, então Vamos lá Boa tarde, Lourdes Tudo bem? Seguinte, Lourdes Veja bem Você sofreu um choque emocional Então, teria que investigar Por que essa perda de peso Pode ter sido simplesmente Por esse problema emocional que você sofreu Mas seria o ideal que você consultasse um especialista Fizesse uns exames Pra ver realmente o motivo dessa perda de peso Realmente, eu não sei a tua idade Não sei o que você tem passado Mas pra que realmente saiba o que tá acontecendo Por que da boca seca Tem algumas patologias que levam a boca seca Como o síndrome de Jogren Tem algumas doenças De autoagressão ao corpo Que levam a esse tipo de alteração Mas teria que investigar você O ideal seria você consultar um clínico Fazer uns exames E uns exames gerais Exame de sangue E ver por que dessa perda de peso Pra depois instituir o melhor tratamento pra você Certo, Lourdes? Então tá aí a dica para a nossa amada irmã Lourdes Eu tenho aqui uma pergunta escrita A irmã Simone Ela pergunta o seguinte No caso aqui vai para a doutora Patrícia Benites Eu sou ansiosa O que devo fazer para deixar a ansiedade? Bom, boa tarde Simone Em primeiro lugar A gente teria que saber Por que da sua ansiedade O que te leva a ficar ansiosa Quais são as situações em que você se vê ansiosa E a partir daí Você deveria estar eliminando essas causas da ansiedade Procurar estar Não sabemos se é estresse Se é trabalho Se é familiar Mas provavelmente Essa ansiedade acontece por alguma situação Que você está passando Ou que você já vem passando há alguns anos Seja ela familiar Ou de ordem de trabalho Enfim, pessoal Que está causando essas ansiedades em você E você também Seria importante que você procurasse fazer Alguma atividade física Uma caminhada diária Que ajuda muito a eliminar a ansiedade Uma atividade também manual Não sei se você gosta de mexer com jardinagem Com horta Isso seria importantíssimo para te acalmar Não sei como é as suas horas de sono Mas seria interessante que você procurasse dormir No máximo até umas 10 horas da noite Procurasse ter 8 horas de sono por dia E você sozinha Conversando com você mesmo E com Deus Identificar quais são as causas Dessa sua ansiedade O que está te levando O que está te deixando ansiosa E isso vai te ajudar mais A sanar o problema Porque para sanar o problema A gente precisa estar eliminando as causas Deus te abençoe, Simone Temos mais alguém no ar Alô Alô, boa tarde, Alexandre Boa tarde Meu nome é Ney Wilson Sou aqui de Itabon da Serra Ney Wilson Sim Ok, Ney Wilson Qual a sua pergunta e para quem? Olha, é para a nutróloga Nutróloga, Ana Maria É o seguinte Sim E é o seguinte Eu estava acabando de chegar Eu dei uma saída aqui no mercado E ela estava falando sobre alho Eu só queria retomar um pouquinho Porque eu sou um consumidor Meio fanático de alho, não é? Todos os dias Eu não alimento Mas eu como muito alho Eu diria para você que seria No mínimo uma cabeça de alho Mas por prazer Porque eu gosto de alho, não é? Sim Isso entre almoço e jantar Aham E eu queria saber de fato Aí, por uma realmente Um profissional Porque ler, ouvir, você vê muita coisa Sim E eu queria saber dela Comprovadamente O que que o alho de fato Atua Qual é o benefício real Cientificamente comprovado Que ele nos traz Essa é uma pergunta Sim, Ney Wilson Para completar o alho E queria saber dela Minha família tem muito problema com diabetes Diabetes Se ela poderia me informar Que tipos de alimentos E plantas Que também Comprovadamente Atua no controle glicêmico Como auxiliar, obviamente E que Seria interessante O uso diário Desses alimentos De plantas Para o diabético Gostaria muito de saber Um grande abraço Só uma coisa, Ney Wilson A diabetes é tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2, Alessandra Tipo 2 Tipo 2 Deus te abençoe, meu amado Fica na paz E olhe pelo rádio Tchau, tchau Tchau, tchau Diabetes Vocês entenderam, né? E o alho Quem vai responder primeiro? Ana Maria Vai falar sobre o alho É isso? Isso Boa tarde, Manu Wilson Tudo bem? Bom O alho Ele realmente tem alguns benefícios E um deles É que ele é um antibiótico natural Ele é um rejuvenescedor Ele é um vasodilatador E ele é um afinador do sangue No sentido que Como eu falei na primeira pergunta Ele Digamos assim Impede A agregação de plaquetas Para aqueles que tem pressão alta E são propensos a ter algum Problema cardiovascular Na realidade Ele impede Essa agregação Para que não haja formação de coágulos Na corrente sanguínea Quanto a diabetes tipo 2 Os alimentos que mais vão ajudar o diabético São, na realidade Os alimentos integrais Os alimentos fibrosos E os vegetais Principalmente aqueles vegetais mais fibrosos Tipo as folhas verdes escuras A selga O repolho A alface A cenoura Então Todos os vegetais Na realidade Vão ajudar bastante No controle Da diabetes tipo 2 Porque eles tem um Um baixo índice glicêmico E por conter Uma grande quantidade de fibras Eles vão retardar O envio da glicose Para o sangue Então a glicose vai indo mais lentamente Para a corrente sanguínea De forma que não Haja um pico de glicose no sangue Então Conselhamos aos diabéticos A consumirem alimentos integrais Alimentos livres de frituras Livres de açúcares E principalmente ricos Em alimentos crus Principalmente os vegetais E agora a pergunta sobre diabetes É Somente complementando O que ele perguntou Sobre os chás Boa tarde Mais uma vez Eu gostaria de lembrar Que alguns chás São hipoglicemiantes Quer dizer Ele tem a função De abaixar A glicose do sangue Principalmente O chá de pata de vaca O chá de insulina E o chá de abageru Agora eu só vou te dar uma dica Não use esses chás juntos Porque pode abaixar muito A sua glicose E fazer hipoglicemia O que não é bom também Para a sua saúde Então vá testando Um chá ou outro E controlando a glicose Para ver como vai ficar Certo? Pessoal nós temos mais 10 minutos Vamos agora ser bem breves Nas perguntas Tá pessoal Bem objetivo na pergunta E a gente vai procurar Ser bem objetivo também Aqui nas respostas Para ver se a gente Responde bastante perguntas Mais um ouvinte no ar Alô Alô Eu quero saber Com a psicóloga A psicóloga Você quer se identificar Minha amada ou não? É Kátia Kátia Qual a sua igreja Kátia? Não tem Sem igreja Qual a sua pergunta Kátia? Então eu queria saber Dela assim Com frequência Eu tenho Meu coração Ele assim Dispar um pouco né E eu tenho muita mudança De humor Eu estou gay De repente não E tenho muito medo Assim Até de tomar banho Assim quando eu vou tomar banho Eu fico com medo De acontecer alguma coisa Comigo Ou se eu fico Só tendo de alguém doente Daí eu já penso Que eu também vou ficar Preciso de ser estresse Ansiedade Qual a sua idade minha amiga? 50 50 anos? É Mas você tem voz De pessoa de 10 anos A gente vai responder A tua pergunta Qual é o seu nome mesmo? Desculpa Kátia Kátia Deus te abençoe Kátia A gente vai responder pelo rádio Eu só gostaria de saber Da Kátia Alexandre Desde quando ela se sente assim Há quanto tempo Que ela tem esses sintomas Você está no ar ainda Kátia? Desde quando você se sente assim? Já faz uns 2 anos Mais ou menos Ok então A gente então Vai responder a sua pergunta Pelo rádio Pode ser então? Deus te abençoe É Kátia É interessante Seria importante A gente saber Mas o tempo não nos cabe É isso Se aconteceu alguma coisa Nesse período Que possa ter desencadeado Já que tem 2 anos Que você se sente assim Bom Nessa faixa etária Você provavelmente Está entrando na menopausa Então Já pode estar vendo aí Uma Uma diferença hormonal Que está Esteja ocasionando isso Agora Tem aí Alguns sintomas Que você falou Você falou de estresse Falou de ansiedade Enfim É uma síndrome Tem um conjunto De sintomas juntos aí Que você precisaria Estar Até mesmo Consultando O primeiro passo Seria consultar um médico E fazer alguns exames Para ver se é uma questão hormonal Se é uma questão fisiológica Depois que esses exames Estiverem prontos Se constatar Que não tem nada Que está tudo bem com você Aí a gente parte Para a questão emocional Saber o que é Que está causando Esses medos Se você é uma pessoa Que é muito estressada Que é muito agitada Que é muito ansiosa E procurar estar Conversando Até mesmo com um especialista Na área de psicologia Para ele estar Te mostrando Os caminhos Que você poderia Estar seguindo E se você Já que você está Entrando assim Na menopausa Devido a sua idade O que você está fazendo Para minimizar Esses sintomas Você faz atividade física Você faz uma caminhada Você bebe bastante água Você procura ter Uma alimentação mais saudável Uma alimentação mais natural Esses seriam pontos importantes Para você estar pensando Estar revendo Mas o primeiro passo Seria estar procurando Um médico E realizando alguns exames Para ver se esses sintomas São só emocionais Ou se tem alguma coisa A mais aí Fisiologicamente falando Deus te abençoe Kátia Boa sorte para você Alô 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 Oi Oi, quem fala? É o Marcos Marcos de que igreja? Eu sou da congregação Aqui de Guarulhos Ah sim, o Marcos Da congregação de Guarulhos A sua pergunta é para quem Marcos? Irmão, é para Eu acho que é nutricionista Doutora nutricionista A Ana Maria Freitas É, o meu problema é o seguinte Eu estou com colesterol alto Sim Aí tem um rapaz aqui Da de casa Que vem nos produtos naturais Sim O que acontece? É um óleo de peixe Entendeu? Sim Ele falou que esse medicamento É o suficiente Para abaixar o meu colesterol Você quer Eu queria saber dela Se isso realmente é verdade Se esse óleo de peixe Serve como tratamento natural Tá Eu tenho 1,83m de altura Eu peso 95kg Eu queria saber se eu estou obeso Ou se é o peso da medida certa Marcos, ela vai responder pelo rádio Tá bom? Obrigado Deus te abençoe Boa sorte, meu irmão Ana Maria Marcos, tudo bem? Como vai? Olha, o óleo de peixe É que Ele é muito rico em ômega 3 E na realidade O ômega 3 Ajuda a baixar o colesterol Mas eu vou te dar uma opção melhor Do que o óleo de peixe Porque o óleo de peixe Ele não vem só com o ômega 3 Ele vem com outros tipos de gorduras Que não são boas para nós Então eu vou te dar uma alternativa vegetariana Que é a linhaça Você já deve ter ouvido falar Porque está muito nos meios de comunicação Nós temos dois tipos de linhaça Tanto a marrom como a dourada Você pode escolher a que você quiser Mas você compra a linhaça em semente E você tritura no seu liquidificador em casa E você toma duas colheres de sopa Dessa farinha de linhaça Todos os dias no seu almoço Ou no seu de jejum Isso vai ajudar bastante a você Com o seu colesterol Com os seus triglicerídeos A ômega 3 é um rejuvenescedor também E ajuda também em outras funções corporais E uma outra coisa que você pode estar fazendo É ingerir mais vegetais na sua dieta Principalmente aqueles que contêm mais fibras Isso ajuda a fazer uma varredura no seu intestino E varrer o colesterol Que está sendo porventura ingerido na sua dieta Então a linhaça e os vegetais vão te ajudar bastante E uma outra coisa que seria interessante Você comer com bastante frequência Seriam maçã e aveia Esses dois alimentos também vão ajudar bastante Com o seu Para baixar o seu colesterol E também os triglicerídeos Boa sorte meu amado Que Deus te abençoe Marcos Mais um ouvinte Vamos lá Alô Oi quem está falando Josiel 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 Ah sim Agora entendi Josiel Qual a sua igreja meu amado Assembleia de Deus Assembleia de Deus A sua pergunta é para quem meu amado Então eu acho que é para No Trênoga né Sim Eu tenho um metro e setenta e três E peso cem quilos Eu sou uma pessoa que já fiz muita musculação Nunca fui assim bagulo né Mas é o seguinte Ultimamente há uns cinco anos Eu comecei a sentir muitas dores nas pernas Formigamento no corpo E comecei a ficar muito cansado né Que antes eu tinha um metro e setenta e dois quilos Sim E fiquei vinte e dois quilos a mais assim Ainda tenho estrutura forte ainda Mas Sim Estou sentindo muitas dores no corpo né Eu gostaria de saber Não sei se é o Neutrólogo E a Ana Maria Freitas Que podem me falar tá Josiel Deus te abençoe A paz do Senhor Ela vai responder pelo rádio tá bom Tá bom Tchau tchau meu amado Ana Maria Boa tarde Bom Josiel Como vai Bom Realmente você está um pouco acima do peso Seria interessante você dar uma aliviada Nesse peso corporal Pra diminuir a carga Sobre as suas articulações Principalmente as articulações do joelho e dos pés Então eu posso te dar algumas dicas De como Perder um pouco esse peso né Claro Pra começar a gente tinha que diminuir Ou se não eliminar seria o ideal Todas as frituras né Diminuir bastante o consumo de carnes Leites Leites seus derivados Assim como também O queijo Diminuir bastante Se não Até eliminar refrigerantes Chocolates Esse tipo de alimento Maionese Que a gente sabe que são Altamente calóricos E pouco nutritivos Para o nosso corpo né E também você Passar a adotar um plano de 3 refeições ao dia Com a ingestão diária de pelo menos 2 litros de água entre as refeições Uma coisa que faz muitas pessoas engordarem É tomar líquido nas refeições né Então eliminar qualquer tipo de líquido nas refeições A água ela deve ser tomada até meia hora antes das refeições E duas horas após as refeições Então você pode tomar bastante água E também é aquele velho ditado popular né De tomar o jejum como rei Almoçar como príncipe E jantar como mendigo Na realidade o jantar deveria ser só composto de pão integral e frutas Esse é o melhor jantar para todos nós Que vamos dormir tranquilos Alô Pronto? Oi quem tá falando? É Gisda Gisda? Isso Qual a sua igreja minha amada? É a Assembleia Assembleia de Deus Pra quem a pergunta? É a ginecologista Sim a doutora André Amaral Vamos lá Ah sim Eu tenho ido a diversos ginecologistas Tenho usado creme, espumada E tenho um certo corrimento O único creme que deu um pouco de resultado Foi um ácido ascórbico Somos as partilhas Mas para de usar Termina o tratamento Volta tudo de novo Uhum Mas olha Isso já faz tempo viu Eu tenho feito diversos exames Sim E você quer saber então Como corrigir É uma coisa natural Sim Gisda Nós vamos estar respondendo pelo rádio Tá bom? Tá bom Obrigada Deus te abençoe Bom programa pra você A paz do Senhor Jesus Amém Doutora Andréia Boa tarde Gisda Tudo bem? Essa questão dos corrimentos Das leucorreias Crônicas Realmente precisam ser investigadas O ideal é que você faça Exame ginecológico Preventivo anualmente Mas pra melhorar Essa questão das infecções recorrentes O ideal seria você aumentar A imunidade do seu corpo A defesa do seu corpo E essa imunidade local Pode ser conseguida Como você fez Com o uso de vitamina C local Os comprimidos vaginais de vitamina C A gente também pode Lançar mão Dos óvulos de tuia Que também é uma planta Que também melhora Bastante a imunidade local E é fundamental Que você use Sempre o sabonete neutro Pra fazer higiene local Sempre o sabonete infantil E todas as vezes Que fizer qualquer tipo De necessidade fisiológica Ou mixão Ou evacuação Lavar com o sabonete infantil Para que não ocorra Essas infecções recorrentes E Sempre procurar O seu ginecologista Para fazer o exame Preventivo anual E detectar a causa Dessas infecções Certo?